Fala meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Gente, estamos aqui então trazendo pra você mais um vídeo aqui, tá certo? Pra o nosso canal Vendas Toritama Região, sou o Marcos Ferreira com você. E a gente então está trazendo pra você nesse vídeo só peças em jeans. E eu encontrei aqui um fornecedor de peças blusais, tá certo? As peças, tá de quanto minha amiga? Olha só, peças blusais do R$36,00 ao R$58,00. Tá de quanto? R$30,00. R$30,00, é isso? Esse short aqui também, R$30,00? É, R$30,00. R$30,00. Esse daqui de cima, tá quanto? É R$30,00 também. Não, é R$25,00 aqueles e R$30,00. R$25,00 esse e R$30,00. R$30,00 esses daqui, galera. Esse aqui então, R$25,00. R$38,00 esses daqui. Do R$36,00, olha só, aquele dali, aproximar aqui pra você. Do R$36,00 ao R$58,00, você tem esse fornecedor aqui, tá certo? Na terceira etapa do Parque das Feiras, aqui em Toritama. E o contato aqui já é pra você aí, tá bom? É o 99, você tá entendendo minha letra aí, né? Letra feia da gota. Então, 90819-9913-6344, tá certo? Então, você confere aí esse fornecedor aqui. Olha só esse jeans aqui, gente. Tá muito bonito aí, tá certo? Peças blusas de R$36,00 ao R$58,00. Você encontra aí nesse fornecedor, aqui na terceira etapa do Parque das Feiras. Tem peças evangélicas também, né? Saias evangélicas. Tá de quanto essa evangélica? R$30,00, do R$46,00 ao R$54,00. R$30,00, do R$46,00 ao R$54,00, não é isso? Olha só. Peças aqui, saias evangélicas, peças blusas. Esse fornecedor, então, está esperando você aqui. Na terceira etapa do Parque das Feiras, você confere aqui, então. Telefone aqui, então, já pra você. O 0819-9913-6344, tá certo? Já conversa aí, então, com esse fornecedor e leva aí uma ótima mercadoria. Vamos aqui, trazer aqui mais fornecedor pra você, aqui no nosso canal Vendas Toritama em região. Olha só, gente. Trazendo aqui, então, pra você mais um fornecedor aqui no nosso canal Vendas Toritama em região. Gente, pessoal aqui conferindo com a gente em nosso canal. Vai se inscrevendo aí, deixando o seu like, o seu comentário, tá certo? Tudo bom? Abraçando aqui a nossa amiga aqui, então. Todos os nossos clientes e amigos, o que mais é o nome? Milton Braz. O Milton Braz, tá por aqui, gente, com essa mercadoria aqui, ó. Ousada jeans, tá certo? Olha só o short. Tá de quanto o short? R$20. R$20 o short. Olha só. Fabrico aqui em Toritama. Olha, você aí pode já entrar em contato com esse fornecedor, tá certo? Fornecedor aqui. Açaia, tá de quanto? R$20. R$20 também, gente. Muito bom esse jeans aí, tá certo? É jeans 100%? 100%. Esse é o lycra? Não, tá 100%. Tudo 100% aqui, né? 100% algodão, galera. Olha só os lavados aí, então, que você tá conferindo aqui em nosso canal. A Ousada jeans, você vai entrar em contato aí com o nosso fornecedor. É o 0819-9237-6592. E o 99108-2516. Ousada jeans está aqui, então, trazendo pra você aqui, ó, lindas peças, shorts, saias também, tá certo? Pra você, então, aí levar pra sua loja, pra o seu comércio, uma ótima mercadoria. Ousada jeans está esperando você aqui, beleza? Abraço aqui ao nosso amigo Hamilton Braz. Qual é o teu nome? Edson. Edson. Edson também tá aqui. A gente vai postar aí já um vídeo de criança. E ele vende aqui peças infantil. E a gente aqui, então, trazendo pra você aqui esse vídeo só jeans aí, então, pra você. Beleza? Se inscreve no canal. Vamos aqui em busca de mais fornecedores pra você conhecer e já entrar em contato e fazer os pedidos aí da sua mercadoria. Vendas Toritama e região com o Marcos Ferreira. Vamos, então. Então, gente, aqui na feira de Toritama, você confere aqui, gente, é jeans de qualidade, tá certo? Muitas marcas aqui se encontram nos dias de feira, aos domingos, tá certo? Estamos aqui, então, na terceira etapa aqui do Parque das Feiras, trazendo pra você mais um fornecedor. Dessa vez, deixa eu já adiantar aqui o contato pra você. A Fórmula Jeans, olha só, 99420-8850. E o 99810-8402. Faz entrega em excursão, minha amiga? Entrega em excursões, aceita cartões. Olha só, pessoal. Essa mercadoria aqui. Olha, lindas cigarretes. Cigarretes ao preço de quanto? 29. Qualquer modelo. Fica de 29 no atacado. Olha só, 29 no atacado. Essa mercadoria aqui é muito boa. Tô conferindo aqui pra você aqui, ó. Trazendo pra você. Deixa eu só pegar. Chegamos a partir de 10 peças, viu? A partir de 10 peças. A irmã, como é seu nome? Patrícia. A minha amiga tá falando aqui que a partir de 10 peças faz entrega em excursões. Olha só, gente. Tem um jeans diferenciado aqui. Olha só. 3% de lycra. 3% de lycra, tá certo? Olha só. Essa calça. Cigarrete. Cigarretes aqui, então, gente. Olha só. Essa com zip aqui também. É isso? Peça com zip. Gente, é muita variedade aqui que esse fornecedor tem pra você. A Pamela Jeans. Está aqui, então, na terceira etapa do Parque das Feiras. Você confere aí, então. Abraçar aqui a minha amiga, que é a Patrícia e o Vandinho. Pessoal aqui, então, dessa marca pra você. A Pamela Jeans. Olha só. Lá em cima ali as cigarretes, tá certo? Tem uma variedade pra você levar aí pra sua loja, pra o seu comércio, pra o seu dia-a-dia. Ótima mercadoria aqui. A gente trazendo pra você mais um fornecedor de jeans aqui pra você em nosso canal. Faixa de uns 15 modelos. Faixa de 15 modelos. E também pode já entrar em contato e fazer pedidos. Você também faz entrega. Manda foto. Então, pessoal. Aqui em Santa Cruz. Faz entrega em Santa Cruz, em Caruaru, em excursões a partir de 10 peças. Aceita cartão. Olha só aqui, mais uma vez, o contato aí pra você desse fornecedor. É o 994-288-50. 998-10-8402. Abraçando aqui os nossos amigos. Mais um fornecedor de jeans aqui pra você em nosso canal Vendas Toritama em região. Olha só, gente. Trazendo aqui, então, mais um fornecedor pra você. Dessa vez, peças masculina. Olha só. Bermudas masculinas, gente. Um jeans aqui bem trabalhado, viu? Isso é lycra ou 5% algodão? É 3% lycra. 3% lycra, não é isso? Olha só essas bermudas, gente. As bermudas aqui, então, pra você conferir aí. 25 reais as bermudas, tá certo? O nosso amigo aqui, então, o Justino. Não é isso? Meu amigo Justino tá aqui. Então, gente, 081. Olha o contato aí, então. Deixa eu passar aqui pra você. É o 0819-943-919. Tá certo? Esse é o contato aqui do nosso amigo aqui, o Justino. Trazendo aqui, então, pra você mais uma... Um fornecedor aqui pra você no nosso canal com peças masculinas aqui, lindas bermudas, 3% lycras, tá bom? Então, você entra em contato aí já com esse fornecedor, faça seus pedidos, faz entrega em discussões. Faz, né? A partir de quantas peças? 10 peças. A partir de 10 peças aí, então. Você já leva aí muitas variedades aqui pra sua loja, pra o seu comércio desse fornecedor, que está aqui na terceira etapa do Parque das Feiras. Tá certo? Ótima mercadoria. Lindas bermudas aí, então, masculinas, pra você conferir aqui em nosso canal, vendas Toritama e região com o Marcos Ferreira. A gente abraça aí a todos vocês. Ó, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu comentário e faça, então, boas compras com os nossos fornecedores. Lembrando, são todos de confiança e eu estou conferindo aqui com você as mercadorias muito boas. E você pode comprar aí que é produtos de ótima qualidade, tá bom? Abraço a todos. Vamos, então, aí, trazer muito mais pra você sempre, sempre aqui em nosso canal, vendas Toritama e região. Vamos, então.